Os crentes são pessoas que têm depositado sua esperança em Deus, mas no cotidiano das coisas, como Deus retarda a sua promessa, está aqui hoje, como Deus coloca a sua promessa no tempo dele, o crente fica impaciente, apressado, ansioso, curioso. O crente fica completamente desestruturado, o crente espera em políticos, o crente espera no dinheiro dele, mas nós não estamos aqui para esperar essas coisas, nós só temos uma esperança, a esperança do comando de Deus para a nossa vida. Se a gente se ajusta ao comando de Deus, quem conhece a vontade de Deus sabe que ela é boa, perfeita e agradável.